O momento de expectativa aqui no McDonald's King Bozo, garção Alongando, alongando Vai logo, porra Vai, Bozo Eu não acredito, eu não acredito Não acredito Não acredito Ele vai ficar na bebeira Vai ficar Não, eu não, eu quero King Bozo, não aguentou Meu Deus, não, me decepcionou O Bozo vai estar atropelado, caralho O Bozo vai estar atropelado O Bozo, me volta, velho Ele está com o peino na mão Ele voltou, já teve o meu serviço Não, tem que ir para a comunidade Bozo, vai para o seu Ele bota o troféu, Bozo Mais um, Bozo, mais um Vamos passar lá no Drive, Bozo Olha a cara dele Aquele que ele estava mesmo Ele conseguiu passar Grande garoto Não